Fala galera Transamérica, tudo bem? Já falo aqui do estádio Bento Freitas em Pelotas, no Rio Grande do Sul 250 quilômetros aproximadamente da capital Porto Alegre Dá uma olhada aí no cenário, da visão aqui na cabine Transamérica Cabine bem central aqui no estádio Bento Freitas, capacidade para perto de 12 mil torcedores Estádio passando por obras para melhorias, para ter uma estrutura ainda maior Agora aos poucos o Brasil de Pelotas vem melhorando a estrutura do estádio Que é um estádio antigo, tradicional e bem acanhado aqui no interior do Rio Grande do Sul A Transamérica está presente mais uma vez Vai acompanhar o Curitiba que tem um jogo absolutamente decisivo 7h15 da noite a bola rola para Brasil de Pelotas e Curitiba O Brasil está no meio da tabela, não tem mais muitas pretensões, não briga pelo acesso Não luta diretamente contra o rebaixamento enquanto o coxa tem um jogo importantíssimo Precisa da vitória para independentemente dos outros resultados permanecer no G4 E chegar com moral para dois jogos seguidos em casa contra o Oeste no próximo sábado E Bragantino na sexta da outra semana O técnico Jorginho não conta com o Rodrigão Giovani e Diogo Matheus todos suspensos Daqui a pouco com a chegada do time a gente traz a escalação Tudo no Transamérica Esportes está entrando no ar e também nas nossas redes sociais 7h15 a bola rola e você confere tudo aqui na Transamérica Valeu! Transamérica 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 Obrigado.